Quase no fim da tarde de hoje foi sepultado no cemitério João Gabriel da Costa, o maior de Teoflotone, o corpo da jornalista Shoele Rezende. Ela tinha 50 anos e morreu em um acidente na tarde desta segunda-feira na BR-116 em Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitionha, onde aconteceu esse grave acidente. A jornalista trabalhou em uma rádio e em uma emissora de televisão em Teoflotone e era muito conhecida na região nordeste mineira. O acidente que matou Shoele foi entre um ônibus e um carro que ela dirigia. Shoele também, além de ser jornalista, Shoele também era representante comercial. As informações dão conta que ela seguia para a cidade de Pedra Azul, no Vale do Jequitionha. Shoele deixa um filho e era viúva. No coletivo intermunicipal havia 12 passageiros, mais o trocador e o motorista. Eles não tiveram ferimentos.